A sessão de ontem também, gente, ela foi marcada aí por homenagem, viu, a atletas aqui de Três Lagoas e também aos profissionais que treinam essas crianças, esses estudantes aqui da cidade. Na sessão desta segunda-feira, os vereadores entregaram moção de congratulação, título de cidadão três-lagoense, diplomas de mérito esportivo. Receberam moção de congratulação de propositura da vereadora Evalda Reis, o auxiliar técnico de vôleibol masculino Daniel Alves de Souza e a técnica de vôleibol masculino Flávia de Araújo Silva e a escola estadual Luiz Lopes de Carvalho pela conquista dos Jogos Escolares da Juventude, realizado no Rio de Janeiro. Esta última honraria foi recebida pela diretora Solange Mitieono. O título de cidadão três-lagoense proposto pelo vereador Marcos Bazé foi concedido a Vitor Marcelo da Silva, capitão do time de futebol de salão da APAI de Três Lagoas, treinado pelo técnico e professor Ronei Ferreira de Araújo. Proposto pelo vereador professor Nego Breno, receberam diploma de mérito esportivo Ruth Roberta de Souza, atleta de vôleibol de praia Ana Carolina dos Santos e o ex-atleta e professor de handbol Taylan Gustavo Ladeira dos Santos, que conquistaram vários títulos representando a cidade. A vereadora Evalda Reis, autora da homenagem para os atletas e profissionais da escola Luiz Lopes de Carvalho, falou da homenagem para os alunos e profissionais. Eu sou professora, hoje eu estou na Câmara de Vereadores, mas eu sou professora. E você homenagear um professor que luta, que está ali no dia a dia, no chão da escola, e vê-lo reconhecido nacionalmente, né? O trabalho que é feito dentro da escola, dentro da comunidade, vale muito você estar hoje aqui, entregando a ele esse reconhecimento da sociedade, do legislativo, como pessoa responsável por transformação social, que é o que eles fazem dentro da sociedade, dentro da escola. A técnica de vôleibol masculino, Flávia de Araújo Silva Queiroz, falou do sentimento em receber a homenagem. Ah, é uma alegria tremenda, porque nós estamos plantando para colher esse fruto já faz uns seis anos e essa conquista. E ser reconhecido pela nossa casa, a Câmara aqui, grandeceu tanto o nosso trabalho como por meus atletas.